Olá, boa noite, boa noite a todas e todos do curso de Objetos de Aprendizagem e Interface Avaliativa com uma felicidade que eu venho aqui abrir essa segunda turma do curso de Objetos de Aprendizagem e Interface Avaliativa já gostaria de agradecer a Universidade Aberta do Brasil pela parceria nessa tarefa de fazer formação com nossa equipe de servidores e servidoras do Instituto Federal da Bahia que neste momento estão adentrando a uma tarefa muito importante que é fazer as atividades educacionais não presenciais e emergenciais tanto para o calendário de 2019 quanto para o calendário emergencial de 2020 nós temos plena consciência das dificuldades em relação a essa experiência uma vez que no IFBA a maior parte dos cursos tem um formato presencial mas acreditamos que a partir desse momento nós vamos conseguir voltar de alguma forma a estabelecer um contato com os nossos estudantes a ofertar a nossa educação profissional e tecnológica buscando o máximo de qualidade possível e exatamente pensando nesse cuidado com os nossos colegas, servidores e todo o grupo nós temos nos esforçados para ofertar cursos de capacitação que coloquem a nossa comunidade mais próxima dessas interfaces tecnológicas, tá bem? Então, quero agradecer a Universidade Aberta do Brasil quero agradecer a Júlia Renato que está aqui cumprindo uma tarefa muito importante de mediar a relação entre nossa colega Thelma que daqui a pouco eu vou falar e a turma cumprimentar todos os cursistas que estão aqui presentes são colegas nossos e uma boa parte deles estão nas coordenações de curso ou estão nas coordenações pedagógicas eu espero que todos vocês aproveitem bem as reflexões que serão colocadas aqui no curso e que consigam levar estas orientações essas reflexões para a comunidade eu já tenho acompanhado de perto por todo o esforço que há na rede IFBA para a oferta do não presencial e eu espero que este curso ele potencialize essas reflexões e essas ações no âmbito dos campos bom aproveitar para falar que junto com este curso na próxima quinta-feira nós vamos fazer um outro que é o de gestão e uso de ambientes virtuais de aprendizagem do IFBA que é o ambiente inclusive que todos os cursistas vão utilizar neste curso já vão poder de forma preliminar conhecer o ambiente virtual do IFBA que já pode ser acessado por todos por meio do link do login e senha do SWAP então toda parte dos cursos de tarefas, atividades lista de presença deverão ser feitas pelo modo institucional que é uma ferramenta ferramenta não né Thelma é uma interface que vai estar disponível a todos os campos para utilização e que eu acho que é uma interface uma interface importante no sentido de a gente pensar em segurança de dados em propriedade intelectual uma vez que quando a gente opta por interfaces de de outras corporações né de corporações como Google Microsoft Teams a gente cede aí dados informações que podem nos trazer alguns prejuízos então vocês já terão a oportunidade de conhecer esse ambiente e explorar é um ambiente que está em fase de implementação portanto também uma fase de avaliação por parte da comunidade que pode manifestar alguma necessidade algum problema que venha apresentar tá bom por último quero aqui fazer o meu agradecimento mais uma vez a professora Thelma Brito Rocha que é nossa colega da Universidade Federal da Bahia mas que já foi professora também do Instituto Federal da Bahia e portanto conhece bem a realidade da nossa instituição já foi professora do campus Santo Amaro e até 2016 era professora do campus Salvador e hoje ela está na Universidade Federal da Bahia na faculdade de educação a formação dela é uma formação que transita pela utilização de redes sociais né e essa relação com as práticas pedagógicas e alguém que inclusive está auxiliando auxiliando não né está fazendo parte da equipe da Universidade Federal da Bahia que está construindo material de formação de orientação para a comunidade acadêmica da instituição então eu tenho certeza que as reflexões que a professora Thelma vai trazer aqui vão ser muito boas e pertinentes para a gente avançar nesse contexto do não presencial mais uma vez Thelma muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade por compartilhar o seu saber conosco né e eu tenho certeza que os nossos colegas aqui presentes coordenadores de curso coordenadores pedagógicos entre outros que estejam aqui presentes vão fazer um bom encontro uma boa aula com vocês tá bem um grande abraço e desejo uma boa reflexão para todos aí tá bom muito obrigado a você pronto Renato acho que a gente pode dar seguimento né depois da fala de Felipe eu quero desejar boa noite a todas e a todos os profissionais da educação né aos servidores do Instituto Federal da Bahia é um prazer imenso estar aqui com vocês nessa segunda turma até porque eu tenho um carinho enorme por essa instituição e sei do seu valor da sua importância e do trabalho que vocês fazem para essa instituição se tornar tão gigante né como ela é no âmbito da qualidade né ela só é possível porque os professores são professores engajados naquilo que fazem né tem todo um profissionalismo envolvido então quero desejar a todos muito bem-vindos bem-vindas né então o nosso curso como o Felipe apresentou é um curso sobre objetos de aprendizagem né e as interfaces avaliativas né é a gente vai falar um pouquinho do Moodle mas inicialmente eu gostaria de dizer que não é um curso sobre Moodle porque eu senti essa demanda na primeira turma e acho extremamente legítima porque é uma é um software né com interfaces importantes para que a gente pense avaliação de maneira democrática dialógica mediadora porque nós temos ali a possibilidade né de ter várias é é é vários recursos assíncrono assíncrono que é possibilita esse desenvolver aí do processo de aprendizagem eu gostaria de começar Felipe por favor Felipe não desculpa é Renato é nosso mediador aqui que está por trás dessas desses desses vídeos né que a gente tem apresentado no curso eu gostaria de pedir a você para fazer a projeção do nosso primeiro isso obrigada melhorou agora porque a gente teve a tela mais ampliada então é isso Felipe colocou um pouco né do que a gente vai trabalhar nesse curso e aí eu quero trazer também um debate conceitual e por que que a gente precisa falar de objetos de aprendizagens quando a gente vai falar de avaliação boa noite Flávio a gente precisa pensar em seleção né o que que a gente vai selecionar para a gente trabalhar com os nossos alunos quando a gente fala do ensino mediado por tecnologias conforme vocês estão nomeando conceituando né a educação que vocês vão fazer nesse período da pandemia porque ela não será presencial né vai ser uma educação como escreveu a reitora né do instituto federal no jornal correio da bahia é uma situação de emergência né e a gente precisa pensar o que fazer o que é possível que a gente faça nessa emergência porque eu penso não fazer alguma coisa também é excluir os nossos alunos tá fazer alguma coisa vai levar uma complexidade sim vai levar um quadro de avaliação que a gente vai pensar por exemplo que alguns alunos só tem o celular só tem um dispositivo pra poder acessar o ambiente virtual de aprendizagem mas como é que a gente vai fazer isso pra minimizar a situação de exclusão né lá na Ufiba por exemplo a resolução é desenhou que é preciso fazer mais atividades assíncronas né é pra que possibilite que esses alunos em tempos diferentes acessem essas atividades tá no Moodle ou em outras plataformas que serão utilizadas na instituição então nesse momento emergencial a gente precisa pensar é no que fazer e eu acho que o esforço do Ufiba nesse momento de formar de qualificar seu corpo né de técnicos administrativos de professores é muito importante porque fazer educação à distância não pode ser o que a gente tá vendo hoje com o ensino remoto por exemplo o ensino remoto ele tem características que são preocupantes ao meu ver que defende uma educação online com maior interatividade maior capacidade de diálogo entre docentes e discentes né então essa educação remota que tem sido que tem sido feita hoje com um professor transmissível transmissor né que fica ali transmitindo o tempo todo informação o aluno senta às sete se levanta às doze da manhã fardado de frente para o computador né e aquilo é fragmentado cada tempo de aula entra um professor fazendo a transmissão e depois manda o aluno ir lá no drive acessar o exercício fazer o exercício isso não é uma educação online né não é educação com interação com interatividade com dialogicidade né a gente é a gente está vendo uma educação que está que foi que foi planejada para justamente atender a esse momento emergencial né claro que a gente não deixa de reconhecer os esforços que estão sendo feitos no país eu acho até que entre não fazer nada e fazer alguma coisa eu acho que mesmo errando reavaliando e repensando é importante fazer alguma coisa eu penso que a gente não pode ficar sem fazer nada porque é complicado né porque a gente também vai ter perdas nesse desenvolvimento cognitivo né na aprendizagem então eu acho que é preciso fazer algo mas como o IFBA tem toda uma uma tradição do ponto de vista de qualidade como nós nós somos quando eu falo assim nós né da rede federal nós somos instituições que nós temos ao longo da história uma luta né em relação ao acesso às condições de trabalho então a gente não pode jogar isso tudo agora né vamos assim a nossa história né nós não podemos jogar fora esse essa história construída de formar uma opinião pública em relação à educação porque a nossa instituição a universidade federal acaba formando né uma opinião acerca de várias áreas do conhecimento dentro da sociedade né desde o campo da política o campo da indústria né da administração pública da saúde então nós somos uma instituição que formamos né e que temos uma função importante de definir né desenvolvimento definir tecnologias definir toda uma sociedade naquilo que vai ser produzido e o IFBA também tem essa tradição né formativa eu acho que tá aí a nossa importância na capacidade autoral de elaborar agora que tipo de educação nós queremos e que tipo de educação nós podemos fazer entende pensar esse lugar autoral essa é a minha ideia central agora de que o professor nesse curso ele pense como ele pensa institucionalmente no seu dia a dia no não presencial né e agora no não presencial ele possa também pensar de maneira autoral né eu acho que fazer essa educação remota que a gente tá vendo muito na educação básica privada eu acho que ela não vai ter espaço dentro da instituição porque nós temos um perfil já dentro da instituição de professores autores professores que desenham as suas disciplinas que pensam que criam com seus alunos então a tradição da instituição já é uma tradição né muito de autoria de participação de envolvimento então eu penso que vamos pegar esse potencial que tem os professores né maioria muito bem escolarizada já são doutores mestres então a gente tem um quadro muito qualificado na instituição que pode agora pensar questões da política educacional mesmo nesse tempo quais são os nossos desafios do ponto de vista democrático por exemplo e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso quais são os nossos desafios de avaliar na perspectiva da mediação tecnológica como é que se como é que se vai acontecer então eu gostaria de começar dizendo que pra gente desenvolver uma aprendizagem é muito importante a gente selecionar os recursos esses recursos que a gente vai utilizar essas interfaces que nós vamos utilizar e a partir delas a gente criar um plano de aula que a gente consiga conceitualmente pensar quais são as práticas que nós pretendemos desenvolver com esses conceitos eu também vou trazer um pouco esses conceitos que vocês já viram em fundamentos lá no curso de avaliação quais são as concepções de avaliação que podem colaborar com uma cultura numa numa educação mediada por tecnologia porque imagine a gente tem um formato do presencial do professor transmissivo que fica ali depositando conteúdos durante o seu tempo todo de aula e de repente a gente está mergulhado agora na rede e nos hipertextos os alunos vão estar no computador te ouvindo mas ele vai poder abrir várias telas enquanto ele desliga o vídeo e o microfone para te ouvir então a educação agora mais do que nunca ela vai ser hipertextual porque ela vai acontecer na mediação online tá e aí como é que a gente vai lidar com isso por isso é que a educação remota traz um modelo que eu acho que não está vamos dizer assim alinhado com a cultura das redes que é a cultura do compartilhar né essa cultura hipertextual que não é linear fragmentado porque o ensino remoto ele é fragmentado né você tem uma hora de aula aqui uma hora depois um tempo depois um tempo depois outro componente tá e esses componentes não conversam entre si e os alunos também pouco dialogam embora eles estejam em rede dialogando no whatsapp do grupo mas eles não falam sobre os conteúdos e as discussões que são feitas do ponto de vista da aprendizagem eles podem falar e fazer avaliações sobre os professores eles podem conversar sobre as tretas que acontece durante a aula né como acontece também no ensino não presencial nos corredores da escola que a gente que os alunos o tempo todo também vão sair da sala avaliando o que o professor fez mas como é que a gente pode se apropriar dessa cultura pra gente tornar também aquilo que a gente faz mais atrativo mais interessante e que a gente pense também de que forma essa cultura digital pode potencializar novos usos na rede e pensar como esses usos estão implicados também com uma dimensão política muito maior muito macro que interessa a escola contemporânea né que a escola contemporânea tem nós estamos vivendo temas que são desafiadores dentro da sociedade que fazem com que a escola também reflita sobre essas mudanças principalmente do ponto de vista climático principalmente do ponto de vista democrático então o que a gente está precisando pensar nessa escola contemporânea a pandemia é um dos temas atuais que a gente precisa discutir falar de desigualdade em pandemia enfim então vamos lá vamos pensar como é que a gente pode trazer esses conteúdos que a gente vai discutir aqui pra gente problematizar a aprendizagem dos nossos alunos contextualizar a aprendizagem dos nossos alunos então Renato por favor você passa pra próxima pro próximo slide então eu gostaria de começar com o conceito de objeto de aprendizagem pra gente entender um pouco né a gente lá no plano de aula presencial a gente chamava ao longo de décadas recursos materiais a gente colocava lá no planinho de aula recursos materiais né que são os recursos que a gente seleciona seja o livro seja um vídeo ou seja uma música enfim os objetos que a gente vai utilizar na sala de aula então nós temos um conjunto de intelectuais ligados ao campo da tecnologia e educação que vem discutindo já isso ao longo de décadas né um desses intelectuais chama-se David Wheeler e ele vai nos falar vai definir o objeto de aprendizagem como qualquer recurso digital que pode ser reusado para apoiar a aprendizagem então ele já trabalha com o conceito do objeto de aprendizagem dentro da perspectiva da cultura contemporânea da rede então ele já tá trazendo a dimensão da cibercultura que é essa cultura das redes então por isso que ele entende que os objetos de aprendizagem já são objetos que se encontram no formato digital então ele fala que são elaborados de formas variadas né de apresentação conceitual como textos imagens animações simulações ambientes virtuais de aprendizagem o Moodle pode ser considerado um objeto de aprendizagem páginas que podem ser entregues via rede com acesso online aplicativos por meio de downloads ou seja ele a conceituação de de Willey tá muito é classificada nessa perspectiva do digital já temos outros autores que entendem que pode um livro impresso né ele classifica tanto objetos digitais ou não né nós temos outros autores que inclusive a gente deixa na referência do trabalho bar por exemplo que vocês vão ver que já tem uma já apresenta uma perspectiva de compreensão analógica também nesses objetos por favor por favor passa por favor Renato próximo então o que que esses objetos podem fazer de que maneira eles podem contribuir com o trabalho docente tá então quando você tem um map um software por exemplo o Moodle que é um software de de gestão da aprendizagem tá do ensino do processo de ensino e aprendizagem a gente tem ali por exemplo uma capacidade de que de sistematizar a gente pode elaborar todo o material que a gente deseja utilizar e deixar naquele ambiente esse ambiente vai estar organizado por sessões a gente vai ter como trabalhar com recursos e com com o desenho didático que a gente deseja e a concepção desse desenho didático a gente vai trabalhar com atividades mais síncronas assíncronas então a gente tem todo uma uma possibilidade dentro desse ambiente que vai compartilhar também com as pessoas com os nossos alunos com os nossos colegas e a gente também vai avaliar né então tudo isso é tudo isso é é possível de explorar dentro desse objeto de aprendizagem tá e aí os objetos de aprendizagem eles podem ser livres ou eles podem ser nesse caso gratuitos né ou eles ou eles podem ser privados pagos então você às vezes tem um app que você descobriu outro dia eu descobri um app na área de saúde pra ensinar anatomia muito interessante mas de repente quando você começa a ir navegando né quando você começa a ir descobrindo as potencialidades e aí você vê os serviços que são oferecidos de repente a gente é chamado a pagar né pra ter acesso a outras interfaces dentro desse desse objeto né aí eu fico me perguntando que sentido né tem pra educação pública sendo que a gente não vai poder pagar um aluno por exemplo que precisa estudar biologia no ensino médio né encontrou um app desse interessante mas ele não tem como pagar por esse serviço né tem algumas tem alguns objetos de aprendizagem que liberam por sete dias né como faz hoje as 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 plataformas de streaming né que a gente tem de de vídeo de cinema que oferecem sete dias gratuito e depois você começa a pagar os sete dias ou trinta dias enfim então na educação pública a natureza desse desse objeto né o fato dele ser privado pago não ser livre vai ser sempre um objeto pra nós vamos dizer assim que vai limitar o acesso então na educação pública a gente precisa pensar de maneira aberta então os recursos educacionais abertos que também são objetos né a gente está falando aqui objetos de maneira geral a gente não classificou ainda né vamos começar a classificar em abertos ou fechados né eu acabei de dar um exemplo desse app aí de anatomia que ele exigiu depois que eu pagasse pra poder ter acesso às outras interfaces do app nesse sentido pra gente professor trabalhar trabalhar com os recursos abertos tem uma perspectiva melhor de aprendizagem né porque a gente acredita na educação pública né aberta democrática gratuita então automaticamente pensar em recursos educacionais abertos no meu entendimento como docente de uma universidade pública é obrigatoriedade na minha visão né é obrigatório pra mim sugerir um app livre aberto gratuito pra meus alunos né pras minhas alunas enfim mas sim já ouvi Flávio o conceito de educação aberta claro e a gente tem no nosso ambiente um livro muito interessante que traz textos sobre isso tá que depois também vocês vão poder aprofundar esse conceito exato a educação aberta então aqui o Flávio fala bota por favor de volta Renato não sei se já ouviu falar do conceito de educação aberta o seu contexto se insere no compromisso com a democratização do acesso ao saber isso perfeito vem justamente daí existe um esforço de grupos né no mundo trabalhando com essa perspectiva tá aqui isso exatamente a gente tá conectado aqui no pensamento então essa essa perspectiva é que vai garantir essa essa educação pública como a gente idealiza e como a gente pensa ok pode passar pra mim por favor Renato pode passar ah sim pode passar depois dessa ok e aí por que que o Felipe quando falava inicialmente né ele trouxe a palavra ferramenta depois ele se autocorrigiu dizendo olha eu tenho que falar interface porque Thelma já já colocou isso algumas vezes aqui no curso então por que que a gente não chama de ferramenta porque a gente tem um entendimento de que ferramenta tá muito pra uma lógica da era industrial né então hoje com a cibercultura essa cultura da rede com o avanço da comunicação dos estudos em comunicação das pesquisas em comunicação das pesquisas na área de computação né de engenharia a gente vai ampliar essa noção né e a gente vai entender que a gente tá lidando com interfaces com encontro de faces em atitude comunicacional então por que porque essas interfaces elas não são meras ferramentas né porque ferramenta também está pra uma lógica de ausência de interação tá então quando essas interfaces elas se encontram em atitude comunicacional ela potencialmente pode a partir dos usos que nós é que damos esses usos a gente vai poder trabalhar dialogicamente polifonicamente de maneira autônoma autoral e de maneira colaborativa que a ideia desse curso aqui é que a gente trabalhe no assíncrono e a gente vai ter um tempo maior pra isso porque eu sei que vocês estão envolvidos agora com início e retorno do semestre tá e do ano letivo imagino que deve estar difícil então eu já fiz uma combinação né com a coordenação com a PROEM pra gente tentar ampliar esse curso até lá o meio de outubro e que a gente trabalhe de maneira colaborativa no assíncrono então por isso é que eu preciso muito 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 que vocês explorem os textos os objetos de aprendizagem os recursos educacionais abertos que eu tô sugerindo lá como dica os links que eu tô sugerindo como dica né pra ter acesso aos recursos educacionais abertos por quê porque não adianta a gente ter só apenas a aula assíncrona aqui e depois a gente não conseguir compartilhar e cocriar juntos então a ideia o curso tem um caráter pedagógico sim e tem um caráter também da gente poder dialogar área técnica e área pedagógica nós temos pedagogas que estão fazendo parte do curso e pedagogos que vão poder de certa forma dialogar nesse trabalho em dupla né que é a elaboração do plano de aula nós estamos investindo como é a concepção de um plano de aula para o ensino mediado porque a ideia é que vocês como coordenadores de áreas também e diretores de ensino possam colaborar com o professor eu sei porque eu já estive no IFBA trabalhando por seis anos e eu via como era difícil a direção de ensino se dedicar a parte pedagógica né no sentido conceitual até mesmo né porque são tomados pela administração dos problemas né dos conflitos da gestão dos processos educacionais que estão ali no dia a dia então eu sei o quanto é difícil fazer a gestão administrativa e a gestão pedagógica ao mesmo tempo mas a ideia é que vocês consigam de certa forma pensar em formatos de planos de aula que dê conta desse desafio agora da educação mediada e como que esses recursos podem contribuir então a ideia é que num ambiente de aprendizagem né que a gente vai trabalhar que é o Moodle a gente possa explorar aquilo que o outro né aquilo que o colega de curso tem na sua área nas suas pesquisas então a gente descobriu por exemplo que na turma passada tem professores que pesquisam acessibilidade no Moodle imagine como é que eles podem estar colaborando porque a ideia é a horizontalidade pedagógica e a gente está na ideia de rede mesmo de colaboração então por isso é que o curso não é esse curso em formato que 200 300 400 400 pessoas participam da aula assíncrona a gente vai ter um fórum mas a gente vai ter um fórum para a gente estar discutindo mesmo né e aí a gente ter mediação ali tá naquele fórum então eu vou contar muito com a ajuda de Renato que é um expert também na área de Moodle tem muita experiência com educação à distância que está comigo nesse curso uma pessoa incrível que está também nesse bastidores aí tá então vocês sempre vão ter também e-mails de Renato ali informando como entra no ambiente então a ideia é que a gente possa criar essa cultura colaborativa e dialógica porque não adianta a gente falar disso tudo aqui que a gente está falando e se a gente não faz isso na nossa prática enquanto professor porque a ideia é que a gente consiga sair dessa lógica de ensino remoto e a gente pense numa cultura pedagógica que dê conta de uma educação dialógica mas com interação ainda que a gente trabalhe no assíncrono que a gente não esteja no chat no mesmo momento com os nossos alunos porque nem sempre eu comecei minha aula na UF essa semana no não presencial como eles estão classificando o semestre e eu tive alunas fazendo uma pesquisa que elas estavam acessando com pacote de dados de celular a aula inteira então nem sempre vai ser possível a gente fazer o síncrono o que seria ideal é a gente poder conversar todo mundo em rede na lógica de todos todos mas a gente não temos nós não temos a gente não tem condição de trabalhar nesse sentido então o ideal é que a gente trabalhe no assíncrono mas que nesse assíncrono a gente consiga nos fóruns explorar aquilo que está sendo colocado de maneira interpretativa sugestiva valorizando a fala construindo redes ali colocando de que maneira aquela mediação pode potencialmente conquistar as aprendizagens que a gente deseja que os nossos alunos conquistes conquistem então o objetivo é a gente tornar que nesse nesse ambiente a gente consiga fazer uma educação que esteja mais numa perspectiva de dialogicidade como eu venho colocando até agora falando de entrar no ambiente tentei o meu deu errado usei o login assim até o webmail ok Jamile eu acho que depois você pode com o Renato tirar essas dúvidas aí né no final a professora Thelma irá falar sobre a frequência ah sim bem lembrado Renato a gente já está intercalando aqui várias coisas saindo em hipertextos diversos mas a gente vai ter a frequência online também lá no ambiente que vocês já estão acostumados com outros cursos mas por favor Renato passa aí que a gente acabou adiantando né a gente acabou adiantando alguns assuntos aqui do do chat a gente ia depois responder sempre deixo no final um momento que a gente possa dialogar porque não tem sentido a gente ficar duas horas aqui e somente eu falar né seria bom também ouvir vocês e eu sempre deixo um tempo pra isso eu estou aqui ligada né pra gente poder conversar no final então por que que a gente usa né é equivocadamente esse termo ferramenta que eu falei anteriormente a ferramenta está pra sociedade industrial como instrumento individual de fabricação de manufatura manufatura a interface no contexto sociotécnico do computador online é espaço coletivo de comunicação entre duas ou mais faces humanas ou infotécnicas geograficamente dispersas é mais do que o mediador de interação ou tradutor de sensibilidades entre as faces então isso é o que diz Edmeia Santos e Marco Silva num texto muito interessante sobre desenho didático da revista ibero-americana se eu não me engano de psicologia mas as referências estão lá no nosso programa está aqui também no final vocês podem ver e eu acho muito interessante quando eles trazem essa questão porque aquilo que eu estava falando para vocês a gente acaba assumindo esses termos ferramenta e por trás desses termos a gente também leva a perspectiva conceitual educacional de como trabalhar com elas então eu acho que é importante pensar sobre isso por favor Renato agora nós vamos antes de Renato passar um vídeo um trailer de dois minutos porque eu gostaria de também falar sobre esse tema porque se a gente está falando de recursos educacionais abertos a gente vai discutir valores que envolvem uma educação pública e quando a gente fala de valores que envolvem uma educação pública a gente fala também de valores democráticos de valores comportamentais de questões éticas de questões de usos da rede então quando o Willey fala que a gente está hoje conceituando o objeto de aprendizagem a partir de uma lógica que envolve essa cultura sociotécnica essa cultura das redes é muito importante a gente pensar agora quais são os desafios que a gente tem nessas culturas nessas culturas né vamos dizer assim culturas no plural porque a gente está tendo a oportunidade de vivenciar a interação por meio de várias redes hoje principalmente com a pandemia a gente eu conheço pessoas por exemplo que nunca tinham utilizado um sistema de web conferência e de repente passou a utilizar e de repente passou a cadastrar todas as suas informações no Meet lá que deixou o recurso livre livre entre aspas deixou o recurso gratuito só até agora se eu não me engano 30 de setembro né e elas precisam fazer cadastros né colocar informações dentro desses objetos vamos assim dizer né porque a web o Meet é um um software de web conferência que você precisa colocar os seus dados informar os seus dados aí a gente ouve hoje as instituições dizendo ah mas nós estamos usando o Google sem nenhum custo para a universidade tem custo sim para a universidade porque são os dados dos usuários que serão negócio para essas para essas tecnologias essas Big Tech né como são chamadas hoje né Facebook Youtube Pinterest o próprio Google tá então não existe como a gente costuma dizer na Bahia não existe almoço grátis né então não é gratuito que a gente está utilizando né a gente está utilizando e essas e essas interfaces esses softwares nem sempre eles tem uma política de uso transparente o suficiente para a gente entender o que fazem com os nossos dados e agora a gente vai ver rapidamente e aí voltando para a lógica dos recursos educacionais abertos nós vamos entender mais ainda a necessidade da gente usar recursos livres né gratuitos e que são de certa forma criados de maneira colaborativa mundialmente a gente tem o Moodle que é criado nessa perspectiva de colaboração justamente ele é potencialmente muito melhor para mim do que o Classroom por exemplo né que é a sala de aula virtual da Google do G Suite então para mim o G Suite o Classroom que tem três interfaces avaliativas o Moodle quando você vai ver tem mais de 20 interfaces avaliativas então na próxima quinta a gente vai ver algumas delas a gente vai falar um pouquinho sobre elas porque como eu disse o curso não é sobre o Moodle mas como a gente está falando de recursos abertos a gente vai trazer o Moodle como uma excelente experiência de gestão do processo de ensino e aprendizagem mas eu gostaria de apresentar um trailer agora para instigar vocês a assistirem depois o filme o Dilema das Redes eu acho que a gente tem que olhar para esse filme com para esse documentário né com um olhar crítico também porque eu acho que a leitura ela está na minha visão muito vamos dizer assim com algumas questões que a gente precisa discutir sobre tá porque eu não vou antecipar aqui não vou dar spoiler mas a gente pode fazer depois um debate sobre ele lá no fórum mas ainda e até na próxima quinta também quem conseguir assistir daqui para quinta-feira mas eu só vou trazer o trailer rapidamente que são dois minutinhos aí e alguma coisa para a gente ver salta o trailer aí Renato por favor quando você vai para o Google e type em clima change é você vai ver diferentes resultados dependendo onde você vive e os particular coisas que Google sabe sobre seus interesses que é isso não é por acidente é uma técnica de design o que eu quero que as pessoas vejam que tudo que estão fazendo online está sendo assistido está sendo traído toda ação que você toma é cuidadosamente monitorado e registrado a lot a lot people think Google é just a search box and Facebook é a place to see what my friends are doing what they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you I was the co-inventor of the Facebook like button I was the president of Pinterest Google Twitter Instagram There were meaningful changes happening around the world because of these platforms I think we were naive about the flip side of that coin We get rewarded by parts likes thumbs up and we conflate that with value and we conflate it with truth A whole generation is more anxious more depressed I always felt like fundamentally it was a force for good I don't know if I feel that way anymore Facebook discovered that they were able to affect real world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness they are completely clueless Fake news spreads six times faster than trueness We're being bombarded with rumors If everyone's entitled to their own facts there's really no need for people to come together in fact there's really no need for people to interact We have less control over who we are and what we really believe If you want to control the population of your country there has never been a tool as effective as Facebook We built these things and we have a responsibility to change it The intention could be how do we make the world better If technology creates mass chaos loneliness more polarization more election hacking more inability to focus on the real issues We're toast this is checkmate on humanity Obrigada Renato pela exibição Então eu queria abrir um pouquinho agora pra gente tentar dialogar né eu sei que o o trailer acaba instigando aí né várias discussões então eu gostaria de que a gente pensasse um pouco sobre essas coisas que a gente trouxe até o momento legal Flávio eu também vi esse final de semana as minhas amigas também assim a gente que discute tecnologia educação a gente compartilhou muitas informações debatemos discutimos e eu tenho algumas questões até pra levantar sobre sobre esse documentário né mas eu queria que a gente tentasse refletir um pouquinho agora sobre as coisas que eu trouxe até o momento e também ouvir perguntas de vocês o que é que vocês acham quero dizer que ficar só no síncrono é muito pouco pra gente então por isso que eu tô convidando todos a participarem do AVA do ambiente pra que a gente possa no fórum dialogar mais porque a gente vai ter mais tempo né até outubro porque eu sei que a vida de vocês né como a de todo professor da instituição e técnico nesse momento administrativo tá bem difícil tá bem difícil com a questão de tempo mas a gente vai deixar um tempo bem maior porque a ideia agora é não fazer nada apressado a ideia agora é que a gente possa construir coisas é que a gente possa aprender coletivamente e se a gente faz um curso apressado se a gente faz um curso que a gente não vai ser autor eu acho que não vale muito a pena esses cursos às vezes de formação que a gente só faz escutar 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 e a gente também não diz o que a gente pensa e o que a gente pode construir coletivamente mas então eu queria tentar abrir agora pra ouvir vocês e a gente conversar o debate Flávio tá comentando aqui que o debate e as iniciativas em torno do acesso aberto ao conhecimento científico vem crescendo nos últimos anos se expandindo para as outras áreas inclusive para a área de educação sim esse esse debate Flávio não é um debate não é um debate exatamente novo eu acho que ele tem se tornado agora mais evidenciado com a sociedade da informação e com a possibilidade que a gente trouxe ao longo desse desenvolvimento aí nos últimos nas últimas décadas né com a própria cultura das redes eu queria falar de um livro que eu acredito que até os sociólogos se tiverem sociólogos aqui nesse grupo filósofos podem ter visto esse livro na licenciatura que é o livro que é o livro que escreveu nos anos 70 Sociedade Sem Escolas né o elite ele um autor que ele vai desenhar mesmo nesse livro como é que aconteceria uma sociedade sem escolas e aí ele já falava naquele naquele período de recursos educacionais que você poderia ter acesso em bibliotecas públicas locais que você fosse desenvolver uma autoaprendizagem então tinha esse caráter de autoaprendizagem na proposta de elite mas não é o caso aqui né a discussão eu acho que para a gente é muito clara de que a gente precisa de escolas né a sociedade brasileira precisa de escolas e a educação formal né pública ela é essencial e necessária é Renato deve estar trazendo já o livro pois é Renato é esse livro mesmo do Ivan Elite é então é eu eu entendo quando quando o Flávio fala dessa questão da educação aberta ela tem sido motivada principalmente nos últimos anos é pela pelo potencial da ciência da computação né pelo desenvolvimento da comunicação também e o desenvolvimento da própria ciência da computação que me parece que a sua área né Flávio acho que você escreveu aqui alguma coisa sobre isso ele é professor da computação e há uma lógica em se seguir para não formar um perfil que possa ser utilizado por essas plataformas de interação então quando a gente pensa essa cultura da educação aberta eu acho que ela é muito valiosa no campo educacional justamente da escola pública porque eles costumam a ser modificáveis então quando você tem um software livre quando você cria uma aula como no portal do professor que é um portal que você tem recursos educacionais abertos você tem acesso aos diferentes planos de aula que são elaborados e são postados lá muitos professores postam os seus planos de aula autorais e quando você pega esse plano de aula que se constitui num objeto de aprendizagem você pode transformar aquele objeto a partir daquele daquela leitura inicial então você já vai co-criar com esse professor embora você nem conheça o professor você está sendo você está sendo está tendo acesso ao ao plano de aula que ele criou e você pode em cima daquele plano de aula modificar criar coisas novas então você tem uma licença para isto né então você tem uma licença copilete para co-criar para criar a partir daquele objeto entende então pra nós na educação que temos uma uma que entendemos a importância de criar uma cultura de autoria dentro da escola tá de autonomia de construção de autonomia e de autoria nesse desse sujeito que aprende então é claro que trabalhar com recursos abertos que a gente pode manipular e criar em cima deles é muito melhor né vamos lá a gente tem mais alguma pergunta tem aqui do ah do professor Fábio prazer revê-lo trabalhamos juntos no Pbid né muito bom ele ver por aqui Fábio desde domingo vi vários comentários sobre os documentários e está na lista para assistir sim as redes ferveram aí né eu também vi muitos comentários nas redes sociais e e alguns deles é vamos assim fazendo apologia de certo modo ao tom de catástrofe né das redes como se a gente precisasse urgentemente sair desses espaços né e eu tenho algumas reservas em relação a isso e a gente não vai como nós não temos aqui um público que assistiu foram poucas pessoas que assistiram me imagino eu penso que a gente pode tá dando spoiler né então eu não quero fazer isso mas eu tô super afim de comentar sobre esse filme mas quero que vocês assistam e que a gente possa depois conversar em algum momento sobre ele né porque eu acho que criar sair das redes eu acho que é a decisão mais imprópria para o momento eu acho que a gente precisa habitar as redes e falar sobre os usos da rede na escola principalmente na escola eu acho que essa cultura contemporânea de pensar uma rede que que seja mais colaborativa né descentralizada diversa feita por pessoas diferentes é o ideal tá então não acho que a gente deva sair da rede mas a gente deve discutir né como essas essas big techs aí né elas estão definindo inclusive o comportamento político ideológico né como os algoritmos né quem tá aqui quem for da área de computação sabe bem né do que eu estou falando em relação a essa manipulação né desses algoritmos que de certo modo eles vão é é indicar né como a gente tem no próprio documentário uma alguns ex executivos dessas grandes dessas grandes empresas de tecnologia que contam como é que eles criaram essas interfaces e como eles elaboraram né a seleção daquilo que você vê por exemplo no youtube como é que eles criaram essa essa seleção do que você vê assim tá está no netflix tá na netflix né como usualmente nós chamamos é disponível lá pra vocês assistirem vocês podem ter acesso pela netflix então a ideia é que a gente discuta também politicamente por que que a gente tá fazendo a seleção por essa por esse caminho né por que que a gente tá pensando em recursos abertos e qual é a dimensão conceitual que tá por trás disso qual é a dimensão conceitual política é o link está disponível na plataforma professora telma podemos sim carla deixar lá o link sim nós já temos uma uma sessão de 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 vídeos lá também de multimídia nós temos curtas que estão disponíveis para a gente poder usar na escola com plano de aula disponível no curta.org que faz parte da administração do canal curta não sei se vocês conhecem um canal privado mas muito muito interessante é que faz uma curadoria do melhor na área de cultura de arte de política e tá disponível infelizmente na tv privada né na tv a cabo brasileira deveria ser um canal aberto né tanto o canal Brasil como o canal curta então é isso vamos trazer mais algumas questões Renata eu espero que os professores perguntem né é sim é falei sobre isso né Flávio já falei um pouco sobre essa essa manipulação dos algoritmos para que a gente possa navegar e selecionar determinados objetos porque houve uma manipulação por trás disso e isso é feito muito a partir do perfil volta por favor Renato que eu não li a questão que você colocou é PRS deveríamos refletir sobre os recursos digitais também pois é uma forma tendenciosa de controlar cada vez mais ou seja menos práticas presenciais e a interação humana começa a diminuir olha eu acho que esse é o nosso desafio aqui né eu não eu não sou adepta da da teoria que acredita que a tecnologia vai se substituir o humano né é claro que a gente já tem experiências com a inteligência artificial e politicamente isso é um problema quando a gente vai falar na educação nós tivemos agora vários professores que foram que foram demitidos em São Paulo de faculdades privadas né e no lugar é colocaram a inteligência artificial né com aulas massivas com transmissão tá de conteúdos com pouca dialogicidade com pouca interatividade então por isso é que eu chamo os professores pra pensar o campo da didática eu sou professora de didática e quando eu falo de tecnologia e educação eu tive uma formação desde a graduação que é desenvolvi pesquisas com esse tema né e depois no mestrado no doutorado continuei estudando essas questões e eu eu nunca quis pensar ingenuamente né como é que essas tecnologias elas podem colaborar e contribuir é romantizando isso né pensando naquele deslumbramento né quando a gente encontra uma app que é maravilhoso que a gente vai explorar que a gente vai conseguir tudo que a gente deseja né então é é importante que a gente reflita sobre isso porque pensar politicamente né pedagogicamente eu acho que é muito importante quando a gente fala de tecnologia eu não quero a visão deslumbrada e nem quero é que tá no romantismo de achar que essa tecnologia é maravilhosa que não tem implicações porque a gente sabe que a automação né para a indústria e para outros setores ela causou desemprego né a gente sabe que nós temos problemas mas ao mesmo tempo a gente também tem soluções então a gente não pode achar que a tecnologia ela não é que ela é que ela não é importante que ela é desprezível a partir do momento que a gente é encontra nela algumas questões políticas e a gente acredita que não vale a pena né nesse filme nesse documentário por exemplo esses ex-executivos que aparecem lá vamos dizer assim arrependidos de terem manipulado os processos inclusive democráticos pelo mundo né eleitorais democráticos e aí eu vou indicar também um outro filme que a gente indicou no curso passado que chama-se Rede de Ódio não foi isso Renato se eu não me engano né Rede de Ódio se passa na Polônia e é um filme interessantíssimo que aí já traz o aspecto político né de manipulação das redes sociais para definições do ponto das questões que envolvem as eleições mais especificamente tá mas eu quero voltar aqui para para falar né que nós professores precisamos dizer como é que nós queremos trabalhar com as tecnologias né então não basta a gente se deslumbrar não basta a gente romantizar tá eu acho que a gente tem que problematizar e a partir dessa problematização a gente desenhar que cultura a gente quer estabelecer com essas redes que tipo de trabalho a gente quer fazer nessas redes então a ideia aqui por exemplo desse curso é que a gente não vai ser consumidor apenas a gente vai consumir claro informações né a gente vai trabalhar fazendo leituras e a partir do que já foi confeccionado criado por alguém mas nós também vamos criar coisas então a lógica é pensar também de que maneira esse meu trabalho na rede ele pode ser um trabalho de produção de conhecimento e não só de assimilação tá não só de consumo propriamente dito tá então aí rede de ódio o Renato tá trazendo aí pra gente também tá no Netflix e eu acho que é um outro filme que vale a pena a gente vê aí a manipulação dos trolls dos robôs da criação de fake news e como essa manipulação acaba influenciando o debate político contemporâneo nas redes sociais então eu acho que todos esses temas são válidos pra gente justamente problematizar legal sim Carla muito bem lembrado excelente também esse 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 documentário que vai dar também essa visão né das eleições norte-americanas né e a questão do Facebook e a manipulação né desde 2013 que isso vem sendo discutido nos Estados Unidos e mais ainda 2016 né com a eleição tá de Trump mas por que que eu tô trazendo tudo isso nesse debate aqui agora de recursos e por que que a gente tá falando também porque a gente precisa justificar né por que que a gente faz a opção por que que a gente deseja trabalhar conceitualmente com os objetos abertos né com esses recursos abertos qual é a nossa intencionalidade com eles então é claro que eu tô fazendo aqui uma opção conceitual que tá muito alinhada com uma perspectiva da educação online que é da gente fazer uma educação mais dialógica interativa tá e os recursos abertos a gente tem uma possibilidade maior de manipular né de manipular no sentido de criar em cima né desses objetos e criar em cima a partir daquilo que a gente deseja também fazer de maneira autoral então o tempo todo eu tenho falado em autoria em colaboração em dialogicidade não é à toa tá então eu trago a crítica das redes a gente precisa falar sobre elas mas é é preciso pensar também de que maneira eu quero e por que eu quero né trabalhar com esses recursos abertos não é só abertos não é só porque é eu acho muito legal bacana fazer uma educação aberta não a gente tem alguns princípios é como servidores de uma instituição pública de ensino que a gente entende que são é é valiosos para todos nós né e acesso é uma das coisas que a gente entende que é muito importante dentro da sociedade né informatizada hoje vamos mais algumas questões Renato por favor é tem mais algumas como território de poder as redes também não permitem vácuo quando a gente sai alguém ocupa aquele espaço exatamente o Anderson é sobre isso que eu quero falar aqui por isso é que a gente não pode desprezar esses esses recursos todos na escola né e a gente precisa fazer um debate equilibrado tá eu assistindo a esse trailer que eu trouxe pra vocês esse documentário que eu trouxe pra vocês eu acho que não é proibir as pessoas de usarem as redes né até porque essa não é a solução tá a gente não vai ter ah pra gente resolver o problema vamos sair da rede não a gente tem que habitar e a gente tem que ir pro debate tem que ir pro debate falar porque que a gente quer um FIBA plural porque que a gente quer uma instituição democrática porque que a gente quer um ensino público porque que a gente não vai deixar privatizar então essa é a lógica né é a gente é porque até né até duas décadas né quem acessava aqui a internet é discada sabe muito bem o que é isso mas nós tivemos um momento no país é que a gente começou a acessar a internet através do telefone né as pessoas não tinham acesso ao telefone imagine né então quem tinha telefone podia ter a internet depois de meia noite né que aí só cobrava um pulso só então a gente virava madrugada né pra poder acessar a internet então de lá pra cá o que é que a gente construiu né na educação então eu acho que também tem muita resistência do docente em relação ao uso de tecnologias tem resistência porque muitas vezes ele não ele não consegue utilizar porque ele tem até a falta de conhecimento técnico de como ligar de como acessar isso é real então por isso que nós tivemos políticas no Brasil nas últimas décadas pro info né nós tivemos recursos chegando nas escolas eu me lembro que no IFBA nós tivemos aquele tablet amarelinho que os docentes tiveram acesso tudo isso para potencializar né o seu trabalho pedagógico então não é à toa que essas políticas entraram nas escolas e por quê? porque a gente precisa de desenvolvimento tecnológico na educação então pensar que a educação vai ser só livresca com o livro didático que chega na escola não é que ele é menos importante né não é sobre isso mas é que a gente precisa diversificar a gente precisa ter acesso à informação né a gente precisa ter inclusão digital porque a cidadania hoje é digital por exemplo então é sem ela muitas vezes é o trabalhador não consegue entrar lá no sistema de previdência para ver alguma informação né ou até no INSS por exemplo que hoje é todo informatizado né o serviço de atendimento então a escola qual é a função da escola né com 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 as tecnologias ela tem uma função de formar para o trabalho né e formar para a democracia para a convivência em sociedade então eu não posso pensar uma educação hoje descolada das tecnologias eu acho que isso é impossível mas a gente precisa dizer como é que a gente quer o que é que a gente quer com essa tecnologia o que é que a gente pretende fazer com ela mas então Renato eu gostaria de saber se tem mais perguntas se não nós vamos retomar a nossa conceituação de avaliação assistir ah tá Jamile tá dizendo aqui que assistir o Rede de Ódio esse fim de semana muito bom sim Jamile excelente para a gente refletir e pensar Carla também gente que professora a galera tá ligada volta aí Carla também já assisti né eles exploram muito a questão das fakes também aborda gamificação por uma ótica que eu nunca imaginava sim poxa que legal viu aí tá vendo os professores com repertório ampliadíssimo aí no tema já já comentei algumas discussões com o colega o quanto considero complicado isso para resistir a conduzir um debate mais profundo e associado a uma prática com tecnologia e educação sim Anderson nós precisamos fazer isso urgentemente até porque nossos alunos chegam no espaço da instituição dominando toda essa cultura de rede e a gente devia aproveitar mais o protagonismo estudantil para aprender com eles essa cultura e de que maneira nós podemos inserir no pedagógico porque tudo que a gente está aprendendo agora na pandemia a gente vai poder também utilizar no presencial tá eu acho que o bom professor ele nunca vai ser substituído pela tecnologia o bom professor autor aquele que sabe fazer mediação né aquele que sabe provocar o aluno a pensar né aquele que consegue fazer com que o aluno conquiste as aprendizagens que ele não conseguiu ainda a partir da zona de desenvolvimento proximal então tudo isso é muito favorável com o uso de tecnologias volta por favor Renato quando o Anderson perguntou nesse contexto não perguntou não comentário que também necessariamente não precisa ser uma pergunta tá gente nesse contexto de pandemia poderíamos ter exportado conhecimento para as prefeituras do estado e demais ambientes escolares com nossa lógica formativa sim eu também acho que nós tanto na universidade como nas instituições federais nós assistimos de maneira muito tímida tudo que estava acontecendo no campo educacional na rede estadual e municipal e hoje por exemplo a gente tem o município utilizando softwares privados e infelizmente esse debate deveria ser um debate da sociedade não só um debate dos professores que estão vinculados a essas redes eu acho que tem que ser um debate que interessa toda a sociedade brasileira como está fazendo outras instituições em outros países pensando isso de maneira mais política mais alguma questão Carla sim com certeza inclusive a privacidade hackeada aborda essa questão de uma maneira que chega a ser assustadora é para assustar mesmo a gente nem imagina o que faz com os nossos dados quando a gente está no WhatsApp conversando com alguém pedindo alguma dica sobre alguma tecnologia que você quer comprar ou algum produto que necessariamente não seja tecnologia se bem que tudo hoje se origina de alguma tecnologia mas a gente acaba de sair do WhatsApp a gente entra no Facebook a gente recebe a propaganda daquilo que a gente estava conversando no WhatsApp quem nunca né eu acho que todo mundo aqui já tem essa experiência vamos lá ok então eu vou retomar aqui nesse 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 tempo foi bom a gente ter dado essa essa parada até para que eu não fique falando 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 e fique chato para vocês só escutar né aquilo que eu tenho a dizer sem ouvir e conversar sobre o que vocês têm a dizer que é diferente né quando vocês podem fazer uma intervenção e uma pergunta que a gente dialoga então isso é a capacidade de interação né eu jamais quero fazer um curso em que a gente não vai poder dialogar aqui certo para mim é inspirador quando vocês se colocam porque eu disse bem eu acho que o que eu estou comunicando está causando algum sentido algum significado né para as pessoas que estão ali escutando vamos lá Renato por favor agora a gente vai entrar tá eu vou falar nesses 30 minutos que nos falta eu se vocês quiserem até ficar um pouco mais eu posso ficar quero pedir desculpa mais uma vez porque a gente atrasou nosso início né e isso não é não é legal na quinta-feira eu vou tentar também começar né Renato vamos ter esse compromisso de começarmos no horário então eu falei da problematização desses recursos hoje dos softwares né trouxe os conceitos de objetos de aprendizagem para a gente poder analisar entender né falamos de educação aberta e aí vamos chegar na avaliação como é que a gente pensa uma avaliação agora que dê conta e esteja ancorada nesses princípios que a gente falou de colaboração de alogicidade Thelma quais são as concepções que a gente poderia utilizar de avaliação que dão conta de pensar uma educação online porque não é a educação remota tá que o aluno tem uma lista enorme de exercícios que ele vai responder vai ter acesso ao professor que vai tirar algumas dúvidas com ele mas nem sempre a interatividade é incentivada ali entre não só professor e aluno mas alunos alunos também porque a lógica cooperativa na sala de aula não pode estar exclusivamente no professor como centro nós temos que pensar também ora é o professor ora é o aluno então a gente vai ver agora um pouco teoricamente conceitualmente as concepções de avaliação e aí eu gostaria de começar como é que a gente vai pensar o trabalho com essas interfaces para dar uma sustentação teórica daquilo que a gente também acredita de concepção de avaliação e aí eu vou trazer três concepções vou começar com a primeira que é a concepção formativa e dizer que ela no âmbito da educação online dessa educação que a gente colabora que a gente interage mais no ambiente virtual a gente vai ter princípios que pautam em um caráter processual no qual o professor e estudante são sujeitos ativos no processo de construção do conhecimento e aí a gente pode pensar na autoavaliação a gente pode pensar no diário do próprio Moodle para desenvolver esse caráter processual tá na colaboração também de objetivos iniciais a partir do diagnóstico do alunado levando-se em conta seus anseios e necessidades na avaliação dialogada que integra a avaliação do desempenho dos estudantes a autoavaliação de cada um deles e sua avaliação sobre o curso né em distintos momentos de vigência do mesmo então a Lucila Pessi que é uma professora da Unifesp que escreve também sobre essas contribuições relacionadas a tecnologias e educação inclusive ela esteve nessa formação do do Instituto Federal agora do campus e o Nápoles né ela tem uma contribuição importante no campo de Paulo Freire e de educação mediada por tecnologia pensando alguns valores né dessa cultura pedagógica freiriana né de comunicação que é muito importante Paulo Freire tem obras que vão contribuir com essa metodologia mais ativa que a gente entende ser fundamental nesse momento com a mediação tecnológica é comunicação e extensão é um desses livros né eu tinha até separado ele aqui mas aqui não encontrei é comunicação e extensão né é uma obra muito 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 bacana né pra pensar justamente essa questão é da comunicação né porque Paulo Freire ele fala né que a gente é aprende em não não se aprende só né de A para B né a gente nesse caso de professor para aluno né a gente aprende com aluno 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 ensina professor então numa relação de comunicação dialógica essa dialogicidade na obra de Freire é muito importante né nós temos outro livro também que vai colaborar muito que vai trazer a perspectiva da educação bancária tá em pedagogia do oprimido essa lógica massiva né da educação bancária de você transmitir 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 o sujeito que tá lá ouvindo o tempo todo né então você vai ter também a pedagogia e o que a gente precisa também no âmbito da conscientização que é uma outra obra importante fundamental na perspectiva freiriana tá e eu penso que a avaliação formativa ela é muito oportuna no trabalho no Moodle né porque você tem interfaces que garantem a construção e esse olhar de reflexão que você pode tá fazendo sobre a aprendizagem dos alunos você também pode escrever diário sobre isso como os alunos podem registrar em diários todas as aprendizagens suas dificuldades e você pode ir lá nesse diário fazer comentários né sobre essas questões que os alunos trazem e a partir dali o aluno refletir sobre essa aprendizagem então porque que a gente fala que a educação quando a gente vai fazer uma educação online ela não pode ser massiva né ela não pode ser uma sala com mais com mais de 30 alunos né o ideal é que a gente trabalhe com 30 alunos né 40 alunos ali né em algumas situações é é é em online né mas 30 é o ideal eu penso ser o ideal porque se você vai fazer uma avaliação uma avaliação formativa você tem que ter esse feedback de tempo pra você ler pra você dar uma devolução pro aluno entende então esse tempo de maturar de pensar tá o ensino que você tá fazendo e aí a avaliação que você tá fazendo é muito necessário na avaliação formativa ela demanda esse investimento do professor pode passar por favor Renato pra próxima então além da avaliação formativa que o Silo traz pra gente né no âmbito da educação mediada por tecnologia tecnologia nós temos uma outra concepção muito muito importante que a maioria dos professores licenciados já conhecem imagino que até os não licenciados também porque acabam por trabalhar esses conceitos na formação continuada na instituição eu quero trazer a avaliação mediadora de Jussara Hoffman que é uma autora também muito importante trabalha já mais de três décadas com a avaliação mediadora ela traz a perspectiva do diálogo e da reciprocidade né de pensamentos a reflexão também contribuindo né porque ela fala que é na experiência na construção do conhecimento de educandos e educadores que nós vamos fazer a avaliação mediadora né então ela destaca essa função dessa avaliação está a serviço da escola tá e aí ela traz essa perspectiva da mediação mesmo em Vigox né daquilo que você tem como real e aquilo que você pode potencializar no aluno através de uma mediação tá quando você dialoga e você escuta por exemplo quando você dá um feedback para os alunos em relação ao erro tá é importante que você escreva que você comunique que você fale para o aluno o que é que ele errou né e muitas vezes a gente tem uma avaliação que a gente não dialoga com o aluno a gente não diz o que foi que ele errou a gente dá uma nota e a gente não detalha a gente não diz então escrever em avaliação é muito importante tá e isso tudo essa essa possibilidade quando eu falei que os objetos eles sistematizam né eles elaboram ou seja você tem um ambiente que você possa gestar o ensino que você faz e ali fica essa memória das trajetórias de aprendizagem das trajetórias desses sujeitos né que aprendem é fundamental porque essa essa desenvolver essas concepções vão ficar mais fáceis se você utiliza um ambiente como esse tá então para a autora a mediação é a possibilidade de encontro de diálogo né é você entender esse sentimento e emoção que também perpassa o âmbito da avaliação porque a gente acaba é envolvendo angústias né dos alunos que não aprendem e você cria uma uma relação às vezes de competição no ambiente da escola tá quando as aprendizagens não foram suficientemente efetivadas tá então isso tudo vai causando muitas angústias no ambiente escolar então ouvir né saber o que se passa também com esse aluno é muito importante na avaliação mediadora para a gente entender o que é que a gente precisa ali ainda em potencial né é construir estimular certo já tenho algumas questões aqui nesse contexto de pandemia poderíamos ter exportado conhecimento para ah sim essas respostas já foram apresentadas essa resposta essa questão já foi discutida ele tem uma questão aqui Flávio está falando sobre a devolução do aluno sobre um conteúdo que ele foi avaliado é muito importante sim e tradicionalmente às vezes a gente não faz isso né no ambiente escolar então não é nada democrático também na verdade é um processo de mediação de conteúdo também sim mas vamos lá então Renato por favor para a próxima próxima slide então aí nós vamos chegar num outro conceito né então a gente já viu a avaliação formativa que é processual basicamente né a mediadora ela também é processual né mas a formativa ela desenha autoavaliação avaliação do docente né a gente pensar em estratégias de como a gente pode fazer reflexão desse processo de aprendizagem eu coloquei aqui a ideia do diário que pode ajudar e contribuir com isso quando a gente utiliza essa interface no Moodle e aí depois a gente viu avaliação mediadora que a gente falou de Sarah Hoffman da importância da reprocidade dessa reprocidade reprocidade ai gente faltou aqui agora peraí deixa eu voltar é reciprocidade de pensamentos né é como é importante a gente também ouvir o aluno e aí a gente chega aqui na avaliação democrática emancipatória tá que a gente vai vai ver conceitualmente Ana Maria Saúl discutindo isso ao longo também de três décadas né então a gente tem esses autores aí é claro que Lucila Pesse ela ela vem discutindo isso mas não tem esse mesmo tempo academicamente né falando mas Jussara Hoffman desde os anos 80 e já escrevia naquela tradicional revista da FGV de avaliação educacional que teve importantes trabalhos publicados no país ao longo dessas dessas três décadas e a Ana Saúl também ela vai justamente contribuir com a o trabalho de Paulo Freire no a obra dele ela vai utilizar a obra de Paulo Freire para ela criar uma concepção de avaliação que ela chama de transformação crítica e educativa porque ela diz olha nós precisamos dizer que a educação que a avaliação precisa ser emancipatória democrática e ser democrática significa que a gente inclusive tem que dizer que critérios nós vamos avaliar dizer para o aluno quais são os critérios avaliativos que a gente está considerando ali eu no início aqui antes da gente começar oficialmente nos bastidores conversava sobre com Felipe sobre práticas que já existem na avaliação na instituição que a gente não vê em outras instituições de educação por exemplo os alunos fazerem uma avaliação dos seus professores e no conselho de classe que eu não sei se ainda chama assim né mas no conselho de classe eles levam essa avaliação que foi realizada com sua turma então você imagine né como isso é um princípio que está ancorado no democrático na democracia porque em outro momento né nós não teríamos a chance de poder criticar abertamente na escola o trabalho docente né porque não deixa de ser uma crítica né então os alunos vão dizer olha o professor não chega no horário ou os professores estão usando ele faz uma aula que é o tempo todo repetitiva repetitiva ele ele não usa nenhum nenhum recurso por exemplo pra que a gente possa utilizar só lista de exercício pra gente aprender por memorização é claro que eu estou elaborando mais aqui né as discussões mas vocês que são professores e sabem né técnicos também administrativos né no papel de pedagogos né psicólogos assistentes sociais sabem né que os alunos trazem várias questões né pra esse lugar e esse lugar é um lugar de debate de conversa de escuta sensível né para essas críticas que podem ser positivas ao olhar do docente né e às vezes ele acha até como negativa né porque não é fácil a gente ser avaliado e a gente colocar um porventura alguma questão que incomoda né que a gente não saiba lidar com essas questões principalmente quando envolve autorismo autoritarismo pedagógico né não é não é não podemos esconder que a instituição tem algumas práticas né e eu falo porque eu já estive nessa instituição né que tem um caráter é de é eu acho que é vamos dizer assim de uma confusão às vezes do entendimento de que autoridade pedagógica não é autoritarismo pedagógico entende então você não você não você utilizar por exemplo avaliação como instrumento de poder isso não é só no IFBA em toda educação a gente tem na universidade a gente tem na escola privada então assim o que eu estou falando é que é que são práticas que são feitas são práticas do campo da educação mesmo né é que a gente hoje entende que é são problemáticas né na área de ensinar e aprender que a gente não não entende como elas ainda possam existir né mas que faz parte de uma de uma de uma visão tradicional né que acompanha ao longo da nossa história desde quando desde quando a instituição né escola nasce né é é uma questão milenar para algumas culturas né essa cultura pedagógica de de confundir autoritarismo com autoridade pedagógica e a gente precisa realmente fazer essa crítica a todos nós e aí eu me coloco nesse lugar não só querendo dizer que a gente é em algum momento é não faça a gente pode ter feito em algum momento né ter utilizado a avaliação como instrumento de poder né e eu acho que a gente precisa é interpretar se ver nessa situação e a gente tentar modificar né em algum momento é esse tipo de prática então a ideia é que a gente também esteja pensando a conscientização né a gente se conscientize do nosso do nosso papel tá então a avaliação democrática visa essa perspectiva né de você pensar na decisão democrática e aí eu dei o exemplo por exemplo dos conselhos que tem no IFBA que é um grande instrumento de avaliação democrática na instituição e acho elogiável né que a gente possa elogiar mesmo essa essa prática dentro da instituição e conscientização do professor com a alta avaliação pra ele pensar né esse lugar também de reflexão de mudança né esse lugar de poder que às vezes a gente se coloca e a emancipação que é um conceito muito da obra de Paulo Freire que a gente encontra né e Paulo Freire dizia né educação não é facilitadora educação deve problematizar né então eu concordo que a gente tem que pensar em recursos educacionais abertos em que a gente possa problematizar essa educação que a gente faz e não que a gente vamos dizer assim facilite a ideia é de não facilitar é de que a gente problematize que a gente discuta que a gente reflita e que a gente crie novas visões né sobre um determinado tema e que a gente possa manifestar essa essa compreensão no pluralismo de ideias que é o ideal dentro de uma instituição de ensino tá deixa eu ver quais são as questões aqui Renato se tem mais alguma coisa vou fazer uma pergunta em duas postagens porque o espaço é pequeno para escrever aqui ótimo manda Anderson com a BNCC vemos o retorno da pedagogia de projetos como paradigma como paradigma educacional defendido pelo MEC aliando ao cenário de ampliação do ensino remoto até a DAD em função da pandemia do mercado olha sim mas eu eu sempre aposto tá vamos continuar você acredita que teremos ainda mais dificuldade de implementar uma proposta avaliativa democrática como aqui está sendo apresentada olha nós temos autonomia dentro da nossa sala de aula né a gente tem que pensar coletivamente numa proposta a escola sempre deve pensar no trabalho coletivo então por isso é que a gente está pensando aqui nas atividades assíncronas também no trabalho coletivo dentro do espaço da escola mas eu 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 fico refletindo né sobre sua pergunta eu sei que é desafiador a gente às vezes a gente está muito solitário né no ambiente da escola e trabalhando individualmente mas essa tem que ser uma decisão também tomada do ponto de vista institucional de uma gestão macro que vai levando essa vamos dizer assim essa prática quando da construção do projeto político pedagógico que o IFBA já faz isso muito bem em conversa com sua comunidade né que é um outro ponto muito positivo né eu me lembro daquele auditório lá do do campus salvador né lá no barbalho lotado né de 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 pais e ou responsáveis participando ali né discutindo com a com a instituição então isso é também viver a democracia né a gente poder compartilhar com as famílias né a gente poder construir coletivamente discutir né e ouvi-los também né dizer o que a gente programa o que a gente pensa o que a gente está querendo fazer então eu acho que essa coisa de participar da escola é um é um fenômeno em outras culturas em outras sociedades muito ativo né eu citei aqui no curso passado uma outra série incrível maravilhosa que chama-se Rita né que é uma série dinamarquesa e assim eu sempre indico para os meus alunos essa série para as minhas alunas porque em Rita a gente vê uma sociedade que participa muito da escola né então os países desenvolvidos chamados países com índice de desenvolvimento é é mais altos né é eles colocam na escola né eles depositam na escola o sucesso da sua do seu país no plano econômico no plano social né então a escola é ela sempre é é olhada né sempre é participativa do ponto de vista das famílias então eu acho que vale muito a pena a gente entender um pouco como é que a escola está situada em outras sociedades né e não é à toa que a Dinamarca ela fez uma 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 série sobre a escola né porque ela entende que é uma instituição fundamental para aquela sociedade e aí tem também problemas essa essa escola dinamarquesa como a nossa também tem problemas né quem assistiu também entre os muros da escola que é um filme francês interessantíssimo já tem muito tempo esse filme né vai ver como a escola francesa também tem problemas né como a nossa e vai ver se a gente for para outros países né da Europa a gente vai perceber também né tem Merlí na Espanha na Catalunha que é uma série também interessante mas é muito bom que a gente veja enquanto professor né enquanto professora exemplos né da escola em outras culturas em outras sociedades porque isso também desperta na gente reflexões sobre o nosso fazer docente sobre as nossas ações né que vale muito a pena eu sempre indico e gosto de ver séries que falam de escola é uma cachaça né porque vicia né no sentido mais né original aí da palavra porque a gente já vive a escola já vive já vou assistir série de escola mas eu acho que vale a pena porque em Rita tem muitas contradições também né tem muitos problemas éticos que Rita traz como ser humano problemas de ordem moral também que faz com que a gente reflita né então vale a pena a gente a gente ver Rita por favor Renato passe mais então a Flávio tá aqui trazendo mais uma pergunta tem dois conceitos muito importantes que influenciam o contexto do feedback de uma atividade nos ambientes de interação usabilidade de design pedagógico sim eu vou eu vou trazer na próxima aula uma curadoria né que eu fiz é lá pra SEAD que a gente da UFBA né pra pensar essa escolha de tecnologias o potencial dessas tecnologias até pra definição né política na instituição e eu eu criei essa curadoria e desenhei uma tabelinha que eu vou apresentar pra vocês e usabilidade é também uma das questões que eu analisei que isso é muito importante né no objeto de aprendizagem o William vai falar sobre isso sobre o a possibilidade de reuso né enquanto que você tinha por exemplo um vídeo né quando você tinha um uma fita cassete né ou uma fita de vídeo né na escola você só podia usar em horário que ela tivesse livre né mas às vezes dois professores de história queriam utilizar um professor de matemática queria usar o documentário e de repente no mesmo horário de aula eles não poderiam usar porque você só tem um objeto né ou dois enfim e mais do que dois professores querem utilizar então com o YouTube você tem aquele vídeo que você né tô citando o YouTube mas a gente pode falar de outros objetos que estão em rede né é que você pode utilizar por exemplo né enquanto você usa milhões de pessoas né milhares de pessoas podem estar vendo e utilizando então essa possibilidade de reuso a usabilidade né que tá ali que é claro que não se dá só em relação a a possibilidade de reuso eu sei que você tá falando da da usabilidade você tá se referindo também às interfaces né dos acessos a essa interface né se é se tem um acesso fácil como é que é que a gente consegue como é que tá desenhado né vamos assim esse esse aplicativo tecnicamente né se quando você entra por exemplo numa página na internet como é que você consegue aquela informação como é que tá disponível aqueles recursos né que você vai utilizar naquele espaço virtual ou seja é claro que tem a perspectiva pedagógica né que essas essas disponibilidades técnicas vão influenciar certamente e isso pra gente é importante por isso que a gente acha que a computação né a ciência da computação e a pedagogia a comunicação né a gente precisa tá em constante diálogo né o tempo todo porque pensar só a técnica nem sempre consegue responder a usabilidade pedagógica né então é por isso que a gente fala que essa lógica cooperativa multidisciplinar é importante pra pensar a usabilidade exatamente ele concordou com o que eu falei ele é da área então ótimo muito bem Flávia exatamente por aí isso ao potencial interface em aplicação e uma necessidade de aprendizagem de um conteúdo exatamente perfeito você ainda traduziu melhor do que eu né poderia esclarecer essa diferença de autoritarismo e autoridade ah joia Antônio Zuin eu vou até indicar esse esse professor da Federal de São Carlos né ele tem um trabalho sobre isso eu tenho um livro agora tá na biblioteca mas eu não posso apresentar na próxima aula ele vai tratar né é desse dessa diferença tá mas eu posso falar aqui agora é o que é um autoritarismo né autoritarismo você tá num num regime que você não permite que o outro se coloque né pedagogicamente você não escuta o que o outro tem a dizer quais são as suas reivindicações do ponto de vista da aprendizagem então por exemplo eu vou dar um exemplo típico né o professor que não permite que sua prova seja é vamos dizer assim contestada na verdade a palavra não é contestada mas que um aluno reivindique uma questão que ele achou que foi avaliada injustamente certo e o professor não escuta porque ele acha que o aluno não tem o direito né de é solicitar essa revisão de questão por exemplo tá é isso é um um autoritarismo declarado no âmbito pedagógico você diz tá mas o sarcasmo por exemplo existem outras formas de você ser autoritária né de você impor por meio de práticas pedagógicas uma violência psicológica por exemplo para como aluno né e quando eu falo da violência psicológica você pode na minha análise por exemplo de doutorado eu me deparei com uma situação de um professor que eu trabalhei com as comunidades de ódio aos professores tá é no Orkut já tem tempo né já tem 10 anos agora esse ano que eu terminei o doutorado passa rápido e nessa 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 análise de um perfil né de uma comunidade de ódio a um professor de química que eu identifiquei é aqui no Brasil né os alunos falavam que esse professor por exemplo criava algumas estratégias de violência no âmbito pedagógico que era muito perversa né esse professor ele tinha usava de sarcasmo ele usava é da do preconceito para com os alunos tá é da discriminação tá então são discursos que é vamos dizer assim elaboravam é é falas interpretativas sobre os comportamentos e utilizava um recurso muito de chegar próximo ao aluno e fazia uma anotação é um pedaço de papel que ele carregava como quem diz assim eu estou lhe marcando sabe numa postura de é perseguição mesmo né e isso você consegue compor nas análises que eu utilizei né claro que metodologicamente você vai traçando é várias análises aí né é eu mergulhei nesse trabalho nesse nessas nessas nesses grupos para entender como é que essas práticas ocorriam tá é e isso fazia com que os alunos odiassem a matéria dele né e e os alunos foram dizer naquela comunidade aquilo que eles aquilo que eles não tinham abertura de falar na escola né eles sentiam oprimidos né se sentiam oprimidos com essas práticas né que eles identificavam né na 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 sala de aula mas não poderiam não podiam conversar sobre elas era uma escola privada né no interior de acho que é Goiás né preciso retomar isso para me lembrar exatamente né e aí você observa que são práticas que é acabam criando um 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 clima que você não você não não diz abertamente porque você não avalia o professor você não diz que aquilo incomoda tá mas os alunos iam para as redes para falar né e aí eles relatavam ali naquele espaço como é que eles viam aquele professor né e era possível imaginar aquele professor eu conseguia imaginar aquele professor na sala de aula porque os relatos eram 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 muito claros para mim né é aí você analisando tudo isso né e fazendo é é vamos assim cruzando outros dados tá é você pode chegar à conclusão né que esse perfil de professor né apresentava características da autoridade pedagógica certo ou desculpe do autoritarismo pedagógico tá autoridade pedagógica quando a gente fala autoridade pedagógica a gente pensa num trabalho que o professor ele não precisa impor medo ou situação de violência na prática pra ele ser respeitado entende então quando você tem autoridade sobre um determinado assunto um tema né você tem um investimento você tem aquele aquele sujeito tem autoridade pra falar naquele tema ele fez um mestrado ele fez um doutorado ele fez uma graduação né você tem um investimento de estudo né então você cria um respeito uma respeitabilidade no âmbito da prática docente sem precisar impor né argumentos de violência psicológica por exemplo pra você se fazer respeitado né eu penso que o IFBA é um espaço que nós temos muito reconhecimento do aluno para com o professor né é uma instituição com baixo índice não sei como está agora mas no meu tempo é de conflito de relações né de conflitos no âmbito escolar por exemplo como a gente vê em muitas situações na escola pública estadual né e na própria escola privada também da educação básica especificamente eu observo que existe um respeito muito grande dentro da instituição dos alunos para com seus professores né o que é muito bom eu acho que a cultura também institucional garante que essa escola ela tenha princípios democráticos né que fizeram com que vamos dizer assim essa respeitabilidade ela 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 tenha né vamos dizer assim permanência uma permanência uma uma duração né enquanto que a gente vê outros espaços muitas vezes em que não a violência para com os professores seja um problema porque a gente quando fala de violência no ambiente escolar a gente não trata só da violência dos professores para com seus alunos né que podem ser práticas pedagógicas como eu falei como eu dei o exemplo aqui agora mas a gente tem também situações que envolve violência dos alunos para com seus professores e isso é muito grave inclusive em áreas que a comunidade não respeitam a escola a gente sabe que tem escolas que ficam em ambientes de tráfico né de área de violência urbana com tráfico de drogas que os professores são ameaçados né então assim a gente tem que analisar todas as questões que envolvem esse fenômeno da violência na escola não é só a violência do autoritarismo pedagógico né se faz através do autoritarismo pedagógico né que vai impondo algumas práticas como eu já relatei aqui né ainda há pouco mas eu acho que o IFBA né voltando a falar tem um nível muito importante de respeito mesmo né de respeito para com seu docente né então os alunos gostam de ter um professor bem qualificado né de um professor doutor de um professor mestre então isso era muito eu observava que a comunidade valoriza muito essa essa qualificação docente tá e isso gera sim uma respeitabilidade o compromisso com o trabalho docente com ensino com respeito ao horário né você o professor no IFBA se ele faltar a uma aula ele repõe então existe um compromisso pedagógico com o trabalho que ele faz então isso também gera uma respeitabilidade para com o docente né o professor que leva a sério o trabalho que faz né muito sério com muito compromisso então isso também gera no aluno um compromisso e um respeito então tudo isso são elementos que vai conduzindo o trabalho nessa perspectiva de ser uma autoridade não só uma autoridade na área de trabalho conceitualmente falando na área de formação da licenciatura ou não ou da formação técnica tá que isso também eu já apresentei aqui que é um dado importante fundamental quando você se qualifica mais ainda né você tem uma capacidade de comunicação também diferenciada porque você é um professor da dedicação exclusiva então o professor da dedicação exclusiva ele tem uma oportunidade de viver mais no ambiente da escola então o fato de você ter momentos de comunicação com o aluno fora da sala de aula através dos horários de atendimento eu acho que isso também qualifica essa relação de respeito né então eu acho que é um conjunto de coisas que vai garantir né que o professor seja visto como uma autoridade do ponto de vista do que sabe e como deve ser respeitado no ambiente escolar e para ser respeitado eu acho que ele precisa também respeitar né quando a gente fala na formação que o professor ele não pode falar alto na escola né se o aluno vai gritar o professor vai gritar também ali não existe comunicação né não vai haver capacidade comunicativa numa relação dessa então jamais o professor vai poder ser respeitado no seu lugar de autoridade se ele vai entrar numa discussão gritando com o dissente né vamos dizer assim entrando no bate-boca mais tradicionalmente como a gente fala aqui na Bahia né então é um conjunto de de práticas que vai lhe garantir né ser um professor respeitado no ambiente que trabalha né é claro que a nossa sociedade hoje passa né por situações complicadas do ponto de vista político em que o maior inimigo da nação se tornou o professor né lamentavelmente porque ele forma opinião né e aí às vezes isso incomoda né para representantes né legislativo né ou que está lá no executivo que acredite que isso não é possível numa democracia né então o desrespeito que outras autoridades né no campo da política no campo da representatividade faz com docente hoje é lastimável no nosso país mas eu imagino que as comunidades que vão usufruir de uma boa escola de qualidade elas entendem sim o valor desse professor e é o respeito que deve né a ele a todo o seu trabalho que é muito importante para a sociedade então é sobre isso e eu acho que a gente pode terminar por aqui né me passei um pouco desculpe mas eu acho que era um assunto que a gente precisava muito dar essa atenção né então é isso gostei muito da turma dessa nossa conversa Renata eu vou pedir só para responder essas questões que está aqui vou pedir também a Renata para me ajudar a salvar esses comentários porque aí se eu não respondi alguma coisa aqui eu posso tentar responder na próxima aula síncrona tá autoritarismo está muito relacionado com uma versão a relação horizontal sim claro democracia né não nenhum autoritário que é democracia né qual a previsão de termos da aula assim assim ok a gente precisa terminar mas se você precisa sair sem problema a gente já está terminando sim ok é isso obrigada Renata a gente precisa terminar porque eu sei dos compromissos né que vocês tiveram e o tempo também dedicado aqui tá bom vamos falar do assunto vamos falar do acesso ao AVE frequência online sim Renata se você quiser entrar por favor rapidinho você entra e fala sobre isso eu agradeço se você puder fazer isso Carla obrigada a você viu pronto Renato tá aí aê Renato se apresente boa noite pessoal tudo bem prometo que na próxima na próxima aula a gente não vai passar do horário gente me desculpe fale Renato rapidamente é porque começamos um pouco atrasado mas quinta-feira a gente vai tentar ser pontual né então pessoal rapidamente sobre o acesso é bem simples aquele e-mail que eu enviei para todos vocês né tem o link direto do curso tá eu posso até postar aqui novamente o link direto do curso e também tem a chave de inscrição a chave de inscrição é curso traço t2 curso traço t2 não é barra não é underline é curso traço t2 eu vou tentar postar aqui o link do direto do curso então vocês vão clicar nesse quem não acessou ainda né vocês podem clicar nesse endereço aí e vocês vão colocar lá usuário e senha de vocês do swap do sistema swap você já tem acesso do sistema do IFBA né vocês vão colocar usuário e senha que é o cpf e a cpf de vocês e a senha do swap se o usuário for cpf claro mas eu acredito que sim e vocês vão colocar depois que entrar no AVA a chave de inscrição que é curso traço t2 e aí colocando assim vocês já vão cair direto lá no curso tá bom e é bem simples é somente isso assim tem a frequência online lá também tá certo a frequência online lá no curso vocês vão acessar vocês vão ver lá é presença tem um item lá de frequência onde tem começa por aqui tem assim presença na aula síncrona vocês vão clicar lá e vão registrar a presença a frequência de vocês aqui essa presença até hoje tarde à noite ela tá disponível vocês podem acessar e registrar a frequência de vocês Eliana disse que não identificou a frequência seria bom você dizer onde é que tá exatamente Eliana fica logo na primeira parte Eliana deixa eu tentar deixa eu ver se eu consigo aqui projetar pra mostrar a vocês e aí vocês já me dão esse feedback se há algum problema de visualização deixa eu ver aqui pronto tá aqui vocês vão acessar eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui pra gente ver melhor aí nessa primeira parte a gente tem assim comece por aqui nós temos primeiro uma um plano e cronograma do componente tentar aumentar é plano e cronograma do componente nós temos depois os avisos tá e depois nós temos a presença na aula síncrona isso coloca o mouse em cima Renato por favor pro pessoal ver tá aqui tá isso aí eu não vou clicar porque a minha visualização é como professor aí vai ser diferente da de vocês mas aqui é que vocês registram a frequência online tema quer falar sobre as demais atividades vamos aproveitar eu já falei a gente vai ter um fórum né que a gente vai aprofundar e discutir mais essas questões dos recursos abertos tem uma leitura pra vocês fazer que eu indico também que tá lá vocês podem sugerir também outras leituras no fórum a tarefinha que a gente tem que fazer o plano de aula com os objetos e os objetos educacionais abertos e aí preferencialmente o Moodle e a gente criou uma sala teste também aqui pra quem quiser também se apropriar mais um pouco do Moodle nessas interfaces avaliativas né Renato então acho que na próxima aula a gente pode falar um pouquinho mais pra gente não se delongar aqui né não exatamente então qualquer dúvida eu agradeço a audiência e a compreensão tá gente pelo horário se vocês tiverem dúvida pode mandar mensagem pra gente que a gente tenta responder também tá certo pelo próprio ambiente a gente tá sempre aqui online online né Renato e a gente responde tá certo na próxima aula a gente tenta também responder essas questões que ficaram viu desculpe a gente ter passado do tempo o pessoal tá colocando aqui não tá vendo a frequência eu tô eu vou verificar se tem algum problema vamos entrar com perfil de estudante pra gente testar se ela não tá oculta Renato ainda pode ser que esteja oculta vou ver vou ver se é alguma configuração que não tá aparecendo pra vocês isso tá tá mas eu vou verificar isso rapidamente e informa até por e-mail se é possível tá bom hoje ainda hoje ainda viu tranquilo a gente vê tá a frequência tá na primeira página Thais logo abaixo do plano de curso aviso tá certo você localiza lá bom pela última vez aqui Renato sobe mais um pouquinho pra mostrar o pessoal que não consegui visualizar é local que ela tá a frequência vamos tentar solucionar isso ainda tá hoje aqui presença na aula síncrona tá depois de avisos viu Tássia quando aparecer pra vocês vai estar aí nesse espaço então Renato tem uma pergunta aqui falando né do Anderson perguntando é preciso registrar hoje a presença ela tá configurada o o o analista configurou pra hoje a presença isso tá tá configurada pra hoje até meia-noite até meia-noite isso certo hoje até meia-noite vocês vamos tentar solucionar isso senão a gente deixa aberto amanhã né se focar se hoje o pessoal não conseguir visualizar aí na próxima aula a gente verifica como solucionar tá bom é porque isso foi implantado gente no Mudo Novo hoje por isso que a gente não conseguiu a gente não conseguiu nem fazer isso com a primeira turma o Anderson tá pedindo pra deixar até amanhã a gente pode deixar até amanhã né Thelma pode claro vamos deixar até amanhã então tranquilo sim claro sem problema então tá seria bom entrar no e vocês entrarem no ambiente é isso que a gente quer também que entre que dê sugestões recrescente se quiser participem lá participem lá tá bom agradeço a todo mundo viu gente muito obrigada por terem ficado um tempo mais aí que não era previsto a gente acabou entrando mas a gente tá tranquilo tá em casa tá seguro né mas eu sei que tem muitos a fazer tá bom brigadão vamos encerrar né Renato vamos então tchau gente obrigada a todos uma boa noite tá boa noite foi muito bom nossa conversa aqui até quinta tchau até quinta tchau gente boa noite